Música Tivemos uma queda de motocicleta aqui no travessão B40 A vítima vai ser socorrida ao hospital regional do município de Ariquemes Então quero informar que a equipe do SAMU foi acionada para atender essa ocorrência Vamos acompanhar o deslocamento para Ariquemes Música Música Estamos acompanhando a chegada então da vítima de acidente que aconteceu No travessão B40 de Ariquemes A vítima sendo socorrida pela equipe do SAMU Ela vai ser entregue aqui no hospital regional e vamos tentar levantar informações Sobre o estado de saúde desta vítima Volto a informar que foi uma queda de motocicleta que esse motociclista sofreu Então neste momento ele vai ser entregue no hospital regional Já recebeu todos os atendimentos, acidente que aconteceu na área rural Ele pelo jeito desequilibrou e acabou caindo com a motocicleta Perdeu o controle Então neste momento vai ser entregue aqui e vamos tentar levantar mais informações deste acidente Música 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 40 minutos após esse lá da associação da ABB Uma vítima que fez uma frenagem brusca e caiu no B40 aproximadamente de onde termina o asfalto Dois quilômetros à frente Sobre terra E a vítima com uma contusão na costela provavelmente fraturou a opalpação, fraturou duas costelas E uma semilutiação no osso da coxa aqui do quadril E ele um pouquinho agitado com dor, mas controla uma dor dele, demos remédios e mobilizamos a vítima e conduzimos até o hospital regional Obviamente a equipe trabalhando é dobrada, né? Isso, é dobrada, tomo ativo, tomo agora são, próximo ano, às 19 horas da noite E a gente tem um turno até amanhã, às 7 da manhã, para atender toda a população que precisar É, para a gente poder fazer a guarnição da população de arequentes Música Música